inscreva-se acróstico feliz dia da mulher olá bem-vindos ao canal se você não me conhece ainda muito prazer eu sou professora Ana Maria e se você não fez inscrição ainda faça clica aqui embaixo inscreva-se todo dia eu trago uma novidade para você hoje mesmo eu fiz um acróstico em homenagem ao dia da mulher o que é um acróstico é uma poesia formada na primeira palavra em formato vertical ela pode estar no início da oração então cada linha corresponde a um verso como você vê aqui em vermelho é um acróstico tá formando justamente essa palavra né feliz dia da mulher em formato de poesia espero que você goste fica comigo você vai gostar acróstico feliz dia da mulher feliz dia da mulher mulher eis aqui a mãe do mundo filha amiga leoa que defende tudo ea todos que necessitam do seu antaro inexplicável porém admirável zeladora de si mesma e de todos dádiva da vida deste vida as nossas nossas vidas inimaginável o mundo sem você amiga amante ameniza a mágoa dia especial é tê-la sempre conosco no nosso dia a dia nossas vidas são sempre melhores com sua graça a mulher sinônimo de beleza e e olha que eu nem tô falando do seu exterior uma pessoa ímpar em todos os sentidos companheira amorosa sensível uma lutadora e sem sair do salto sem deixar de ser quem é homenagem homenageamos você mulher o seu dia mas não só hoje pois quem é especial é lembrado sempre regurgiza mulher a sua essência de ser quem é um beijo e até o próximo vídeo beijo